A polícia militar prendeu Lindomar Rodrigues de Castro e Jaline Souza Santos, de 24 anos, como sendo marido e mulher, suspeitos de terem praticado um roubo à mão armada na residência de um casal de empresários de Migrantinópolis, distrito de Novo Horizonte do Oeste. O roubo aconteceu na RO-010, zona rural do referido distrito. A baladas, as vítimas não quiseram gravar entrevista, mas informaram que os suspeitos chegaram à residência, pediram água e, quando foram atendidos, anunciaram o roubo de arma em punho, renderam o casal e prenderam dentro de um quarto. Minutos depois que os assaltantes foram embora, as vítimas conseguiram informar a polícia sobre o ocorrido. No momento, não sabia se era roubo ainda, né? A vítima conseguiu informar os parentes para chamar a polícia para levar até na casa dele, porque ela estava acontecendo alguma coisa lá grave. Mesmo a tarde, a gente deslocou para o local. Chegamos no local, a casa estava quieta, né? A gente não sabia se ainda se encontrava alguém lá com a vítima. Então, a gente chegou com cautela, cercamos a casa, foi todo o procedimento. A casa estava aberta, tudo quieto. Enquanto chegamos à direita para a minha casa, encontramos as vítimas trancadas em um quarto. Lindomar e Jaline roubaram do casal uma bolsa com vários documentos, dinheiro, joias e vários outros objetos. O casal suspeito de ter praticado o roubo fugiu em uma bis de cor azul pela RO-010 e abandonou o veículo bem próximo a esta empresa, que fica perto da linha 176. A polícia suspeita que uma terceira pessoa esteja envolvida no crime, já que o veículo não foi localizado. Os suspeitos foram presos distante do local em que abandonaram a motoneta, cerca de 500 metros depois, em frente a uma lanchonete na RO-010, quando fugiam de mototáxi. A prisão foi registrada por populares que presenciaram o trabalho da polícia. Com os suspeitos, a polícia apreendeu R$ 1.881,00 em dinheiro e os pertences das vítimas. Em posse de Jaline, a polícia encontrou uma garruxa calibre .22 e um revólver calibre .32 municiados. E com Lindomar, uma grande quantidade de munições de diversos calibres. Além dos pertences das vítimas, a polícia apreendeu 56 munições calibre .22, uma delas deflagrada, quatro munições de revólver calibre .32, oito cartuchos descartáveis de espingarda calibre .32 e outros de metal, calibres .32 e .36. Lindomar e Jaline não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem. O casal foi apresentado ao delegado de plantão e ficou preso à disposição da justiça. E pode responder por violação de domicílio seguido de roubo, ameaças, porte ilegal de arma de fogo e munições. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura. Este foi o segundo roubo ocorrido em Migrantinópolis, com os mesmos modos operantes em menos de 30 dias.